Mano, olha que vista linda da varendinha da nossa casa. Isso aqui que é coisa boa, né? Minecraft medieval, né? Aliás, bom dia, gente! Bão? Vocês estão bão? Hoje aqui em Minecraft medieval, nós vamos fazer muitas coisas. E a primeira delas é colocar uns baús aqui na nossa casa. Jogar essas tralhas tudo aqui dentro. E aos poucos a gente vai arrumando essa bagunça mesmo. Não, 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 não! Calma! Ah, ele não explodiu, né? Nem precisava, eu tava mal longe. Pra começar meio dia, né? Sabe como era? Vou colocar até uma flor aqui pra ver se para de nascer creeper e dar sorte. Porém, hoje aqui em Minecraft medieval, a gente tem planos e dos bons. Coisas legais pra se fazer. A primeira coisa, eu vou pegar todas essas tralhas aqui que estão nos meus baús. Como vocês estão vendo aqui, eu tô botando um inventário de porcaria. E tô botando pro meu castelo, porque eu vou guardar tudo isso que eu tô pegando. O meu plano de fazer essa casa castelo aqui é eu morar na casa castelo. Então não faz o mínimo sentido eu não ter coisas que ficam guardadas aqui na casa castelo, né? Eu andei pensando, uma ideia que pode ser até que boa era eu ter todos os meus itens em mochilas. Assim, eu poderia ter tudo que eu posso ter em mochila no meu inventário. Mas eu não tenho recursos pra isso. Porém, tá aí uma ideia boa pro Lajota do futuro, né? Porém, hoje nós vamos fazer uma coisa boa. Uma coisa legal e que vai adiantar muito a nossa vida aqui no Minecraft medieval. Nós vamos atrás de relíquias. Assim como essa daqui. Essa daqui é o escudo de cobalto. Basicamente, ele faz eu não receber que no que back dos monstros. Então, quando alguém me bate, eu não vou pra trás, assim. Bom, claramente vocês sabem que esse não é um artefato muito, uma relíquia muito boa, né? Eu quero achar uma relíquia da hora. E tem vários jeitos de conseguir relíquias. Explorando casas como essas, torres como essas e até torres como essa daqui que eu fiz a nossa mob farm. Enquanto eu pegava a pedra negra no negro pra gente fazer o nosso telhado na nossa base que a gente fez no último vídeo, eu também achei a localização de um bastião. E eu acho que um bastião também vai ter itens. Então, muita coisa que vai acontecer daqui pra frente, eu acredito que seja só questão da gente parar de explorar e procurar. Até porque eu quero me tornar muito mais forte pra poder tanto derrotar quanto domar um dragão. São coisas que estão na minha lista de tarefas aqui do Minecraft medieval. E eu acho que tá acabando os baús, acho que faltam só. E por sinal, do mesmo jeito que eu tô pegando os itens, vai você aí, pega a sua mão aí, ó. Clica no gostei, clica no gostei. Tem mais alguma porcaria aqui? Ah, tem armadura antiga, eu vou levar. Tá, tá, acho que oficialmente a gente pegou tudo na casa antiga e trouxe pro nosso castelo. GG. Ah, por sinal, a gente finalmente pode utilizar armaduras de diamante. E eu acho que também uma espada, né? Ah, eu consigo... Ah, não, tem que ter ataque 16. O meu ataque tá em 12. Se eu upar o meu nível de ataque até 16, dá pra eu fazer uma espada de diamante, né? Eu andei pensando, e eu vou fazer uma armadura de diamante. Eu tava pensando na possibilidade da gente sair, buscar uma armadura nos baús pra tentar conseguir alguma coisa melhor. Porém, ia demorar muito. E não ia ter a gente que não achar nada. Então, se eu fazer uma armadura, a gente com garantia agora, tá full diamante. Vou guardar aqui o resto por precaução, nunca sabe quando vai usar, né? Porém, agora, quanto a espada, eu queria fazer as espadas de diamante, de verdade mesmo. Mas eu não tenho experiência pra isso. Bom, eu sei que a picareta não tenho muita escolha, porque a minha tá estragando já. A questão é, eu acho que a gente já tá pronto pra explorar, já temos tudo que eu precisava, eu acho. Bom, vamos dormir e vamos começar, né? Caraca, o castelão fica bonito daqui, né? Eu tava dando uma olhada nos locais que a gente pode explorar. E eu comecei, eu achei esse barco aqui na frente de casa. Só tinha isso aqui de bom. Mas ele tem o mapa do tesouro, que é literalmente aonde a gente já tá. Porém, eu tô cavando um monte e eu não acho nada. Foi só eu falar, achei. Ah, mas não tinha nada de interessante também. Uma coisa que eu tava olhando, que a gente podia fazer que seria muito bom, o Obelisco soca a versão portátil dele. Pra fazer ela é bem fácil, é quatro correntes de roxo, quatro pérola do fim e uma esmeralda, é baratinho. Ah, não vai dar pra usar ela, cancela. Pra usar ela precisa ter o nível 69.420 de magia. Eu tô no nível 10. E o máximo é 32. Eu acho que isso é o jeito do criador do mod deixar bem claro que ele não quer que a gente use esse item. Bom, a gente vai aceitar a nossa realidade e vamos explorar o mapa. Então a gente vai achar outras pedras de teleporte, tá tudo bem. A parte boa é que no quesito exploração aqui é bem vasto. Temos mais uma daquela construção que tem os bichos invisíveis, mas que nunca tem nada dentro, então eu vou ignorar ela. Uma daquelas torres que tem uma pedra de teleporte, nela eu vou ir. E essa torre que eu não fui ainda, isso aqui é diferente. O que será que tem nela? Vamos dar um zóio. Nossa, é vermelho o vidro. Eita, não tem porta? Não tem entrada. Devo me preocupar com esse lugar. Cadê minha espada? Vou ficar com a espada na mão. Se tiver armadilha aqui, ó. Ó, ó. Tô armado. Tô, tem uma espada. Ah, tem nada. Eu acho que aquelas dungeons que conforme a gente desce, a gente entra pro subsolo e vai ter dungeon interna aqui. Igual aquela que tinha embaixo da nossa farm de XP. É, é exatamente isso. Mas aqui eu acho que não tem relíquia, então por enquanto eu não vou explorar aqui. Vamos ver. Se a gente não achar as relíquias que eu quero, a gente volta. Ó, coisa boa. Nem vou ter que subir naquela torre lá. Achei uma pedra de teleporte aqui mesmo. Bom, ela é importante, pois ela é o nosso único jeito seguro de voltar pra casa. E prático. Quer dizer... Ah, não, não quer dizer não. Não ia falar que tem aquela recall potion, só que eu esqueci em casa ou não tenho mais. Eu não sei, honestamente. Mais uma? Obrigado. Ali temos a primeira torre. O meu plano é o seguinte, eu vou entrar na torre, quebrar todos os spawners e depois descer pegando todos os itens. Porque aí não vai ter problema nem risco de algum mob matar a gente e a gente pode pegar várias coisas boas e juntar as selic que a gente quer tanto. Eu tô animado já, acho que vai dar bom. E por favor, já tenha todas as selic do modpack aqui agora. 3, 2, 1 e entramos. Entrando no primeiro andar. Primeiro spawner já foi. Segundo spawner já foi também. Terceiro spawner. Sobe aqui pra quebrar o Divex, que é o mais difícil. E GG. Por sinal, ali tem alguma coisa, tem uma fila ali pra explorar. Bom, primeiro baú, já vemos aqui que a coisa mais legal é uma armadura de cavalo encantada. Tem um mapa, vamos olhar ali depois. Uma poção de voltar pra base, uma recall potion. Boa. Mais uma, outra mochila. Boa! Primeira relíquia. Coração quebrado. Funciona assim, com esse coração eu fico imortal. Uma vez. Se eu morrer, ele vai segurar o dano pra mim. E depois, quando eu dormir, ele se regenera. Então ele me salva uma vez. Bom, foi meio que pouca coisa, mas pra primeira dungeon já ter um item é muito bom. Então já temos a nossa primeira relíquia. E eu acho que o mais legal é que é uma relíquia boa, que tem utilidade. Que eu consigo me ver utilizando. Que isso? Tem uma conquista chamada Pully. Eu vou pular então. Vai ter Mad Rock aqui. Ah, uma armadilha. Meio que enquanto eu estiver aqui, se eu não conseguir sair, eu fico tomando dano. Ô, que doideira, né? Também que eu consegui escapar. E essa casa aqui que tá meio incompleta. Ó, minha espada quebrou. A partir de agora eu vou usar a Katana. Mas deixa eu salvar o zumbizinho aqui, né? Bonito. Por causa de salvar o Derron, o zumbi não. Oxe, e essa casa aqui é diferente? Ah, lá tem um bestiário. Ah, não vou usar não. Tá bom, vamos ver se aqui em cima tem alguma coisa diferente. Boa tarde. Bom, aqui tem uma pedra de teleporte. E acho que fora isso, essa vila, na real, é bem paia. Aqui vai ter outra daquelas casas que tem os bichos que atacam a gente. Será que tem uma relíquia lá no último andar? Vamos dar uma olhada? Nunca se sabe, né? Ó, madeira. Eita, mas que aí? Tá, tô vendo duas coisas novas. Um barquinho e lá tem uma casa. Nada de bom aqui. Agora tem que ver na casa ali. Ô, ô, calma, calma. Aquilo ali, pra quem não sabe, é uma ilha de sereias. As sereias atrai a gente pra perto delas e depois atacam. E meio que eu acho que não tenho como lutar contra uma. Então vamos passar longe. Vou pegar mais comida aqui na mochila também. Ah, e esse bioma aqui que eu achei? Ele não é muito uma estrutura, mas alguma coisa tem aqui. Aparentemente, isso é do mod Desolation. E esse mod só tem esses itens. Cara, que coisa estranha. Ah, sei lá, querendo, é uma sensação ruim aqui, né? Isso é um mob? Mano, ele é meio forte, né? Ele dropou um disco musical. Tá, né? Tá, por questões de segurança eu vou sair desse bioma, obviamente, né? Ó, tem um passar ali. Eu ia falar que ali podem ter relíquias, mas ali é uma cidade do céu e a gente explorou uma inteira da outra vez e não tinha nada. E eu acho que essa aqui gerou errado. Olha que estranho. A ilha tá tudo pra um lado e o castelo pro outro. Nasceu tudo bugado. Olha ali, ó. Doideira, hein? Mas, ó, aqui na nossa frente já gerou outra estrutura das boas. Vamos ver se tem alguma coisa legal. Alguma relíquia chique pra nós. Cemitério. Au, que isso? Sai, fantasma! Sai! Mais nada. Essa torre é aquela dungeon que nós desce debaixo da terra pra pegar itens. E aqui a gente tem o maior catavento do Minecraft. E a torre que tem uma relíquia garantida. Deixa eu ver qual que é a relíquia da torre. Uou! Não morri. Eu lembrei agora, na hora que eu caí, eu lembrei que eu tinha o coração lá que me salvava da morte. Caraca, hein? Essa foi por pouco. Agora acho que o coração vai funcionar de novo se eu dormir. De qualquer forma, esse é o catavento. E ele aparentemente, não, ele obviamente é uma estrutura pillager. Porém, contudo, todavia, eu não vou ser burro e ficar caindo nas armadilhas deles. Então eu vou subir normal. Achei o que eu queria que era o baú. Nada. 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 Vou embora. Caraca, caraca! E ooo! Escapamos. Boa. Mas sigo com poucas selicas. Vamos explorar mais. Seguinte, eu explorei muito. Muito mesmo. E eu não achei nada muito interessante. E foi aí que eu pensei. E se eu voltar pra minha casa, guardar essas porcaria aqui, vou pegar um pack de bloco pra poder andar também, e voltar pra pedra de teleporte. Não sei se vocês lembram, mas alguns episódios atrás, não sei exatamente em qual, eu achei esse local, que tem piglin bruto de netherite. É um local meio desafiador, perigoso? É! Mas assim, pensa comigo. Se até os piglins daqui é de netherite, coisa boa é. O único problema desse local é que os piglins tem peitoral de netherite. E minha katana, ela só dá dano extra quando o inimigo não tem peitoral. Então eu vou fazer uma coisa primeiro. Venho pra casa, ou melhor, venho pra farm de XP. Venho aqui na água, e chegando no nível 14, eu posso ir pro meu ataque, pro nível 14. Eu vou chegar no nível 15, o pá pro 15, e depois pro 16. Vocês vão entender o porquê, mas calma aí. Gente, vocês estão vendo aqui, eu tô farmando a XP, eu tô até sem fone. Ai, meu Deus do céu. Minha espada fica caindo. Só que tem um zumbi boss aqui, que ele tá me dando muito dano, e eu tô quase indo de arrasta pra cima. Eu tive que comer minhas maçãs douradas. 16 de XP? Então tchau. Eu até coloquei pra gravar pra vocês verem a situação que eu tava passando ali. Eu fiquei com meio coração em um momento. Mas, com tudo, todavia, nível 16. Eu vou esperar passar um tempinho pros mobs sumirem, depois eu vou ver se tem alguma coisa legal nos baús. Ai, minha katana quebrou, por sinal, tá? Enfim, deixa eu arrumar tudo aqui pra gente poder explorar. Bom, de qualquer forma, deixa eu pensar. Primeiro a gente volta pra farm de XP, que ainda tem mobs, mas tudo bem. Vou pegar essas duas mochilas. Essa pá de ferro, eu posso usar ela? Posso. E vou voltar pra casa. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser esvaziar essa mochila. Essa outra aqui também. Pronto. Porque com isso eu tenho muito espaço pra levar itens. Agora, vou fazer um Warhammer de diamante e um espadão. Por que, você me pergunta? Warhammer pra derrotar qualquer mob que tiver armadura, já que ele ignora metade da armadura do mob. E pra quando não tiver armadura, o espadão. Porque, vamos supor que aqui tem dois mobs. Se eu bater nele, os dois tomam dano. Vou levar blocos agora. Agora sim, a gente pode explorar aquela dungeon. E eu espero muito que dê certo, porque essa é a dungeon mais complicada que tem, eu acho. Ah, tem muita coisa interessante aqui. Ai! Calma, calma. Tá, o meu primeiro passo é tentar conseguir um peitoral de netherite. Então, eu tenho que enfrentar esses mobs. Tá, pronto. O primeiro passo foi travar o acesso deles até mim. Agora é derrotar. E normalmente, esses mobs, eles têm uma armadura super poderosa. Por mais que aqui não mostre que tá encantado, eles têm uma vida gigante. Então, o Warhammer vai ser muito útil pra isso. Boa, primeiro foi. Segundo foi. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Ah, sexto tá bom. Deixa eu ver se dropou alguma coisa. Dropou uma picareta. É só uma picareta de netherite normal, mas já é legal. Tive que comer minha maçã dourada. Um dos zumbis conseguiu se infiltrar aqui, então agora é derrotar eles. Vai, vem. Algum peitoral? Não. Mas pelo que eu entendi, tá nascendo muito creeper aqui, né? Tem que tomar cuidado, então. É, realmente, eu não tive nenhuma sorte aqui, porque eu não consegui pegar o peitoral de nenhum dos mobs. Consegui um espelho mágico. Ele me teleporta pra minha casa, mas eu tenho que ter nível... Não dá pra usar ele por causa do nível de magia, então... Ah, eu vou guardar mesmo assim, vai. Bom, agora eu vou explorar toda essa torre aqui, ver o que ela tem a oferecer e tentar conseguir meus itens. Já que o peitoral de netherite não deu, infelizmente, pelo menos que eu consiga relíquias. Mano, o parceiro aqui tá um pouquinho encantado, né? Tem que tomar cuidado com ele aqui. Até porque eu não tenho mais maçã dourada, então quando o mob vir é boss, é um problema grande. Mano, olha os barulhos, olha os efeitos aparecendo ali na direita. Caraca, tudo isso e mesmo assim eu não consegui o peitoral. Ah, acho que dá pra mim isso não. Bom, vamos lá pegar mais itens. Vou tentar correr aqui, abrir o baú. Pera aí, quebra, 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 quebra. Abre o baú, tem relíquia. Não, corre pro próximo. Tem um bicho ali, mas quebra rapidão. Olha o baú, tem relíquia. Tem, pega, me defende. Olha, tem bota de netherite também. Nossa, se eu dropar, você ia ser muito bom. Eola, J, PVP. Ah, só dropa picareta. Bom, eu consegui mais uma coisa que não dá pra usar. Que ele faz eu não tomar dano de queda, mas... Mais uma relíquia inutilizável. Aqui no baú tem alguma coisa boa? Não, arrecadou o potion. Nada demais. Desvia da galera pra quebrar o spawner aqui, ó. Foi, corre um pouquinho agora. E agora é só derrotar todo mundo. Tem que olhar o baú de lá também e ver se tem alguma coisa. Boa. A parte boa é que eu tô ganhando muita experiência, né? Dá pra evoluir outras coisas também, né, agora? Mas o quê? Se não, eu vou evoluindo naturalmente. Mais um desse daqui. É só besteira. Tá, se eu não me engano tem um corredor virando à direita aqui. Vamos ver o que tem nele. Eita, se expande bem mais. Olha isso. Nossa, tem vários caminhos. Nossa, o que isso aqui faz? É tipo uma arena, mas não tem nada. Bom, vamos indo pro lado de cada vez. Vamos pra direita aqui agora. Oi. Calma aí, parça. Calma aí. O que era isso? Legal. Era um troll. Tava pra fazer uma armadura de troll, parece. Será que tem um spawner dele aqui? Porque ele parecia meio forte. Nossa, olha como ele comba. Ó, ó. O bicho apanha, ó. Agora, sem tomar nenhum hit. Nunca mais. Yo! Esse aqui é o rough pendant. É um colarzinho aqui, ó. Que me dá mais dois de dano sempre. E quando eu dou um crítico, que é eu fazer assim, ó. Bonk. Ele aumenta mais ainda meu dano. Nossa, agora eu tô muito forte. Não tinha mais alguma coisa? Não, mas essa relíquia já é muito, muito boa. Olha o GG demais, gente. Eita, que lugar confuso. Vamos testar agora a espada aqui, ó. Toma mais. Toma mais dano. Toma. Ó, ganha até uma efeito ali, ó. Mano, tu vai numa só, né? É. Fico muito mais forte agora. Mais um óculos de ver no escuro. Não preciso, mas obrigado. Mais uma picareta. Agora eu tô derrotando o bicho com três espadadas. Mano, vocês tão vendo a diferença de poder agora? Tá surreal, né? Mano, cross necklace. Quando eu tomo dano, eu fico imortal por basicamente três segundos. É isso que ele faz. Mano, esse colarzinho, ele é muito útil. Porém, eu não vou utilizar ele agora, pelo simples motivo que eu só tô batalhando com o Piglin Brute. E o Piglin Brute, o problema dele tá sendo o excesso de vida que ele tem. Não o dano que ele me causa. Mas se chegar algum mob que tá dando muito dano, eu tenho um item pra trocada aí. Ó, tu de novo. Calma aí, cara. Mano, agora virou passeio. Eu não sinto mais nem medo dos bichos agora. Dois, três, já era. Uau, peitoral, finalmente. Bezoar. Me dá imunidade a veneno. Bom. E ring of reaction. Eu tenho imunidade a lentidão, levitação e eu não fico preso em T de aranha. Pô, esse aqui é bom, na real. Ó aí, e eu consegui equipar os dois. Já tô ficando, ó, quase fui relíquias. Aqui tem alguma... Ô, louco. Ô, louco! Ah, não sei falar isso aqui, eu vou chamar de Anki. Anki Shield. Ele me dá parcialmente a essência ao fogo, imunidade, a knockback e a maioria das coisas negativas não são afetadas graças a ele. Tá, aparentemente aqui não vai ser o local mais seguro do mundo. Então, vamos enfrentar os mobs logo. Ah, foi fácil assim então? Bloco de ouro eu não quero. Bloco de diamante eu quero. Par de diamante eu quero. Mano, o que que é isso? Uou. Tá, isso aqui não foi tão normal não. Eu tô achando que esse aqui é o bom mais importante. Então, eu vou olhar ele por último. Uh, nederita. E bloco de diamante. Eu tô achando que daqui pra frente a gente vai começar a achar mais coisas de diamante. De nada, ele também. Uou, vinte e quatro nederites, um bloco de nederite, mais um colar do arf. Mas eu já tenho, então não vou pegar. Será que se eu vou gastar, vou pegar então? Uma espada de diamante com remendo pra gente poder... Meu Deus do céu, eu não sei o que dizer. Uou, tá, então essas partes que tem esses abelitos no meio tem os melhores baús, né? Vamos olhar o outro. Ah, esse aqui não tá tão bom, mas tá bom ainda mesmo assim. O que é isso? O que aconteceu? Cadê meus corações? Eu tava tranquilo. Super poderoso. Do nada eu só tenho três corações. Eu tomei algum efeito? Que doideira. Vamos dormir e ver se passa. Eu me senti revitalizado e ganhei um pouco mais da minha vida total. Mano, eu acho que eu vou ter que ficar dormindo vários dias pra recuperar toda a minha vida. Caraca! O que foi isso? Bom, mas é inegável que agora a gente tem algumas das melhores, senão a gente tem as melhores selicias do modpack. Tenho que transformar tudo em netherite e encantar, mas por hoje a gente já tá muito tunado. Mas o próximo passo do nosso Minecraft medieval, agora que a gente tá bem forte, é enfrentar um dragão e... Será que dá pra domar um? Bom, vamos descobrir amanhã, então já se inscreve e deixa o gostei. Falou! E aí Obrigado.